Oi gente, se você está acompanhando essa nova temporada do Universo KG no YouTube, dos nossos vídeos, então já sabe que estamos com foco na show obesidade. Isso mesmo, a gente mantém essa obesidade, essas doenças bem longe da gente. Então, fica comigo porque aqui você encontra conteúdo para viver bem e vem muito mais por aí. Então, só para vocês terem uma ideia, segundo os dados do IBGE, cerca de 15% das crianças e adolescentes brasileiros estão com obesidade, que é o que eu sempre digo, né gente, que é a mãe a causa de várias outras doenças. E aí, em parceria com a Flamã Esportes, dentro dessa série Show Obesidade, hoje a gente traz um exemplo a ser seguido. A Ana Vitória, que hoje é aqui de Rondonópolis e hoje faz parte da seleção brasileira de futebol feminino, não é Ana? E que é um baita exemplo, né Ana? Porque você passa longe desses números aí já há muito tempo. Desde quando a prática esportiva faz parte da sua vida? Então, eu comecei com a prática esportiva desde os 5 anos, no futebol. Fora os outros esportes que eu também brincava, sempre fui muito do esporte mesmo, seja ele qual for, vôlei, tênis, já pratiquei tênis também, handball, me amarrava em handball. Só que o futebol foi o que eu levei a sério, levei para a minha vida, tenho ele como profissão. Mas todo esporte é válido aí para esse problema. E assim, Ana, a gente fala muito dessa questão de desde criança, tanto que é importante, você vê, esses números são de crianças a partir dos 9 anos de idade já. O incentivo dos pais é muito importante? Você tinha esse incentivo em casa? O incentivo dos pais é o principal. Sem o incentivo dos pais, a criança não vai pegar a bola por conta de ir atrás de uma escolinha, por exemplo, de um local para treinar ou para fazer qualquer tipo de atividade física. Eu sempre tive muito incentivo da minha família, do meu pai, então, meu pai foi incrível. Se não fosse ele, eu não estaria jogando futebol até hoje. Então essa é uma dica da Ana Vitória para os pais que estão assistindo a gente, né, Ana? Com certeza. Acho que é responsabilidade dos pais dar esse apoio para os filhos. E hoje, assim, qual que é a sua rotina? Mata a nossa curiosidade. Quantas horas de treino? Hoje você é uma atleta de ponta, faz parte de uma seleção já sub-17, né? E vai encarar o Mundial, né, daqui a pouco. Como que tem sido o ritmo aí? Então, eu estou sendo convocada desde os 13 anos, né? Então, desde então, minha rotina deu uma mudada meio radical. Aos poucos, é lógico. Não com 13 anos já treinar igual atleta de 16 anos, por exemplo, que é a idade que eu estou hoje. Mas, basicamente, minha rotina não é muito... eu me acostumei, né? Que é simples, mas eu me acostumei. Eu, por exemplo, assustaria, né, com a sua rotina, mas para você já faz parte. Sim, já faz parte. Eu treino aqui, faço complemento depois do treino, faço academia três vezes na semana, duas vezes na semana pilates. Em média, quantas horas por semana de treino? Por dia de treino? Por dia? Ah, daí entre umas quatro, cinco horas. Cinco horas e a gente sentada achando que está arrasando, né, só comendo direitinho, fazendo uma hora de treinamento funcional e acha que está abafando. Ô, Ana, dicas da Ana, assim, para quem quer começar, para o pai, para a mãe que está assistindo e quer fazer as crianças terem mais ânimo, terem mais vontade de treinar. O que você orienta? Uma corda, por exemplo, que encontra lá na Flamboia Esportes, já ajuda? Por onde começar? Tudo que você encontra na Flamboia Esportes ajuda, né? É uma loja de material esportivo. Então, pode ir lá que você vai encontrar, leva o filho junto, vê pelo que ele se interessa, se interessa pela bola, leva a bola, vai brincar com ele no parque, vai brincar com ele na praça. É assim que a criança vai pegando o gosto. Leva ele numa escolinha de alguma coisa, de esporte, leva ele na natação, por exemplo. É assim que a criança vai tomando gosto pelo esporte. Meu pai sempre me levou muito e eu sempre fui do esporte por causa disso também. Então, acho que é isso que os pais têm que fazer. Como seria a Ana sem o esporte? Você consegue imaginar isso? Meu pai sempre disse que eu teria canela fininha. Já mostrar a canela da Ana depois, você vê como é que está. Ana, para a gente encerrar então esse bate-papo, que é sempre uma alegria, a gente acompanha a Ana desde a primeira convocação dela, hein? Eu carrego esse orgulho, eu ostento esse orgulho. Para a gente encerrar, Ana, o Mundial quando vai ser? Vibração, todo mundo agora na torcida por vocês lá, como é que o time está indo, como é que a seleção está indo para esse Mundial? Bom, o Mundial vai ser na Jordânia em outubro, de setembro a outubro. Bom, a equipe está toda nesse ritmo que eu estou aqui, bem corrido, bem puxado, para a gente chegar lá voando, né? Como se diz aí na linguagem do futebol, chegar lá nas melhores condições possíveis. Show de bola, literalmente, né Ana? Então agora eu vou liberar a Ana, porque ela está treinando, vocês já viram algumas imagens aí do treino dela, que não é nada fácil. E entre os meninos, né? Porque você é a única, continua sendo a única menina aqui na turma? Aqui em Rondonópolis, sim. Aqui eu treino com os meninos e sou a única menina. E olha só, é a única Rondonopolitana, a única matogrossense, hoje na seleção brasileira de futebol feminino sub-17. Parabéns, Ana! E você fica com a gente, acompanha, segue todas as nossas redes, fica comigo para acompanhar os créditos. E lembre sempre que ser saudável é uma delícia e a gente segue então a nossa série para a obesidade ficar bem longe. Acompanhe os créditos. Até mais! Acompanhe os créditos. Até mais!